Ž Ž Corremos 5 ou 6- Tube Cry Gaze 2,4,6 Do crack Do crack Tráque Esse giú Fez Inside dos Nós mata os seis Serve de um lacradão aí, bicho. Nossa, a porta está aberta. Sim. Deixa aberta. Eu senti visto alguém correr ali na frente. Fechar essa porra ali. Era pra gente encher o cantil, né? Esqueci. Um cara vindo aqui. Vai fechar a porta. Macar, ó. Macar do bicho, ó. Taca aquela cara. Cuidado, pode estar. Aqui, tá aqui, tem outro. Tem outro? Cuidado. Fecha a porta, fecha a porta. Tá aqui na frente. Vai aparecer aí na frente. Veja aí, veja aí pela janela se ele vai abrir a porta. Tá, tô mirando. Audio jungle. Abriu. Audio jungle. Tô mirando na esquerda, mira pra direita. Mirando na direita, tô mirando na esquerda. Vou correr aqui atrás desse parede. Audio jungle. Acho que eu acertei. Dá um cover, dá um cover. Não, vou carregar, vou carregar. Eu também tô carregando. Aí, carreguei. Dá um cover aí. Olha aí galera, servidor. Sacradão. Não velho, não era pra... Audio jungle. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Carreguei. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Carreguei. Carreguei. Olha, velho, gente. Chegou nada, ruim não. Audio jungle. Tá bom mesmo. Tá botando, deixa eu ver. Tá botando. Audio jungle. Audio jungle. Segura, vou carregar. Tá botando. Audio jungle. Segura aí que ele vai cair. Ele vai cair, ele vai cair. Segura aí que ele vai cair. Segura aí que ele vai cair. Ainda não tem nada. Ele vai cair, ele vai cair, segura. Tá gravando? Tô. Cuidado, só não fica coisado na porta aí, porque a porta vale, que é madeira. Mira na sua direita. Só mira na sua direita, cara. Mira na sua direita, foca na sua direita. Cuidado, cuidado que você tá indo pra minha frente aí. Cuidado, cara. Toma. Pegou? Vai, sai. Vai, vai, vai. Vai, baladrade. Parece que só era um. Só era um, hein. Nossa, eu dei anti-lutas. Olha aí, galera. Serve do lacradão. Olha só. E a gente foi emboscado aqui, dentro do quartinho de loot. Tem que pegar essa AKM aqui. Pera aí, vamos, vai escolher aí, ver se não tem mais algum deles. Não confie, não. Não vamos com muita sede ao pote. Vou ver o que ele tem agora. Pera aí. vai agarrar circular. Uma insaão. Uma insaão de AK. Nossa, cara. Era uma inaão? Não tinha muita coisa. Carra de body boda. Tá tudo arruinado. Afasta o hebblé? Tá tudo arruinado. O que quiser vem pra cá pra ter umas tretas, a gente anda pelo meio do mapa. E o vídeo foi curto, né? A treta foi curta aí. O vídeo foi bem curto. Essa treta aí, você que gostou aí deixa sua avaliação, compartilha o vídeo aí pra me ajudar. Se inscreve no canal, valeu e até o próximo vídeo. Até a próxima.